Ai que ninguém volta Ao que já deixou Ninguém larga a grande roda Ninguém sabe onde é que andou Ai que ninguém lembra Nem o que sonhou Aquele menino canta A cantiga do pastor Ao largo ainda arde A barca da fantasia O meu sonho acaba tarde Acordar aqui onde é um frio A barca da fantasia 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 O meu sonho acaba tarde Acordar aqui onde é um frio A barca da fantasia A barca da fantasia A barca da fantasia Acordar aqui onde é um frio A barca da fantasia A barca da fantasia A barca da fantasia